A Patrícia Piazza está no Jardim América para falar sobre mudanças no trânsito, novas mudanças implementadas a partir de hoje, não é isso, Patrícia? Já mostramos aqui algumas alterações desde a semana passada. O que muda a partir desta quinta-feira? Conta aí. Isso mesmo, Marcelo. Há cerca de duas semanas essas mudanças estão sendo implementadas gradativamente, e hoje, nesta quinta-feira, quatro pontos sofrem alterações. A gente está em um desses pontos, que é a 104 com a C-137, né, C-14 com C-137. As mudanças já começaram desde as 5 horas da manhã, e quem vai dar os detalhes para a gente é aqui o secretário de mobilidade de Goiânia, Horácio Melo. Secretário, bom dia para o senhor. Quais são as alterações feitas nesta quinta-feira? Bom dia, Patrícia. Bom dia aos telespectadores. Bom dia, Marcelo, que está no estúdio. Hoje, nós estamos implementando quatro grandes corredores viários. A rua C-104, a C-157, C-158, C-159, aqui no Jardim América. Estão fazendo sentido norte-sul, cruzando todo o bairro. Essa aqui, por exemplo, é a interligação com a C-104, que vem lá do Goiânia Shopping, né, e cruza desde a Avenida 85 para cruzando todo o Jardim América. O que nós queremos criar aqui, Patrícia, que o prefeito Rogério Cruz nos pediu, é uma atualização do setor. O Jardim América é o maior setor de Goiânia, é antigo. As ruas têm uma caixa pequena ainda, né, e com essa liberação nós vamos ter uma fluidez muito maior. Temos convicção até que estamos fazendo. Claro, o início tem transtornos, né, algumas pessoas mais impacientes com as mudanças, mas é importante as pessoas acalmarem, se pacificarem no trânsito, porque o que estamos implementando aqui é uma melhora para todos. As ruas estão bem sinalizadas, você vê que estão as faixas de pedestre, motobox colocado, fluidez para os automóveis. Vamos ter preocupação com os pedestres para que fique melhor para todas as pessoas que aqui circulam. Nesse ponto, inclusive, Marcelo, vou pedir para o João mostrar, ele está mostrando a sinalização aqui, e tinha uma rotatória, né, essa rotatória, ela foi retirada e foram instalados semáforos, inclusive foram ligados agora há pouco. Então, tudo está sendo pensado para o melhor, para o motorista mesmo, né, para a fluidez desse trânsito. São mais 30, ao todo serão 35 mudanças no trânsito, até quando? Exatamente, 35 mudanças, essa rotatória aqui era um ponto de congeixamento grave, as pessoas não circulavam aqui em hora de rush, com esse novo ordenamento, vão ter uma fluidez muito maior, o que a gente espera é que as pessoas não confundam fluidez melhor com excesso de velocidade. Por isso, os agentes de trânsito estão posicionados aqui, para que as pessoas não só não entrem na contramão, não se confundam, mas também não cometam abuso, excesso de velocidade e respeitam as mais frágeis. Uma informação importante também, Patrícia, é que segunda-feira, já com o mapa atualizado, com as mudanças implementadas, quase todas, o prefeito Rogério Cruz nos pediu que dessemos ampla divulgação. Estamos enviando o mapa para todos os moradores aqui, todo o comércio local, além dessa divulgação que a gente agradece muito, informando a população. Em todos os momentos, nós já noticiamos que, inclusive, o aplicativo Waze estava atualizado, nessa questão, nesses pontos de mudança, ele também pode ser um auxílio para o motorista? Essa dica sua é fenomenal. Todo mundo que tem carro hoje, praticamente todo mundo tem um celular. Celular é tecnologia na palma da mão, não é só para telefonar. No caso de direção, os aplicativos de direção Waze, ele tem parceria com a Secretaria de Mobilidade, com a Prefeitura de Goiânia. O Waze já está todo atualizado. Então, a pessoa que estiver confusa, claro que tem a sinalização obrigatória, tem que olhar as placas, mas o Waze vai direcionando online, já está tudo atualizado lá. A rua que ele vai ir, vai pegar o caminho com menor congestionamento, as novas vias, sem perigo de errar. Uma dica mesmo é, antes de sair de casa, já dar aquela conferida ali no GPS que já ajuda. Planejamento, as pessoas têm que pensar que, não é só o planejamento das reuniões que eu tenho, do atendimento, do meu trabalho. O percurso que eu percorro também é fundamental planejar. O tempo gasto nisso. Mas o que a gente quer deixar aqui é uma mensagem seguinte, que as pessoas tenham paciência nessa época de mudanças, os transtornos acontecem, a sinalização tem que ser colocada, por isso existe um obstáculo aqui ou ali. Mas a convicção que temos é que a Prefeitura, essa gestão Rogério Cruz, está procurando inovar muito, sendo corajosa em atualizar e melhorar o trânsito. Marcelo tem uma pergunta do estúdio, pode fazer, porque eu repasso aqui, Marcelo. Eu gostaria de perguntar para o Horácio, além dessas alterações na sinalização, eu vi também uma alteração que está sendo feita ali na Praça C-232, no Jardim América, para quem... É a Praça do Ginásio, né? Para quem está subindo ali pela C-231, cruza até 9 e aí acessa a C-232. Está tendo um corte no meio da praça, a avenida vai passar justamente ali? Marcelo está perguntando o seguinte, em relação à mudança ali na Praça do Ginásio do Jardim América, ele está tendo um corte na avenida ali, o que vai mudar ali? Essa é a grande artéria que deixamos por último, deve ser daqui a uma semana. O compromisso que a gente fez com o prefeito é 30 dias a cabatura, em fevereiro, mas vamos antecipar, vamos conseguir antecipar. Temos quatro equipes de sinalização que vários agentes transam, como vocês estão vendo. A 233 que liga a Nova Suíça, a Praça da Nova Suíça, ao ginásio chamado Ginásio de Jardim América, vai só descer. O binário, que é a rua que faz o sentido contrário, vindo da Tenó para a TM3, é a C-182, paralela à 233. Mas o início dela ali, tem um S que seria feito pelos carros, que daria congestionamento, inclusive para uns que podem passar lá no futuro. Então nós fizemos um corte na praça, mas foram tiradas só três árvores, serão repostas 10 por 1 na mesma praça. Vamos reurbanizar através da Comurg, sem infra, através de um trabalho grande ali, reurbanizar a praça, deixá-la mais bonita ainda e com mais mobilidade. Muito obrigada pelas informações. Marcelo, então fica o alerta para o motorista que vai passar aqui pelo Jardim América, que hoje já tem mudanças aí, mais mudanças, né, em quatro ruas principais aqui. Volto com você. Tá certo, obrigado Patrícia, obrigado também ao Horácio pela participação com a gente, explicando aí essas mudanças que sejam para melhor, exatamente essa é a intenção, mas que na prática funcione também, e o trânsito fique melhor aí para o motorista que trafega no Jardim América, principalmente em horário de pico, situação ali é complicada, né. Obrigado.